Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem tá falando é o Enzo e hoje a gente tá jogando mais um episódio, se eu não me engano, é o episódio 10. E a gente tá aqui de onde exatamente nós paramos, sem nenhuma diferença agora, a energia não caiu quando eu tentei gravar. E, é, eu tô aqui jogando com o Luffy e a gente vai chegar agora, exatamente agora, no lugar que a gente tem que ir, tá bom? Um riozão, mas eu tenho esse poder aqui. Caraca, valeu a pena em gastar ponto nele, hein? Fala, Gordoana. Vamos lá, somos outros. Tá bom, da hora. E agora o que eu vou ter que fazer? Colete cenoura espinhosa. Ok, é que fala onde tem uma cenoura espinhosa. Aqui tem uma cenoura, isso aqui é uma cenoura espinhosa, concha pequena. Eu tinha uma cenoura espinhosa. Cenourinha, cadê tia? Ok. Madeira, alguma coisa. Ok. O bração do Luffy. É, eu acho que eu não vou querer fazer essa missão, não. Tripulação reunida. Ok, onde que eu tenho que ir? Eu já coloquei pra fazer a missão da tripulação reunida. E agora não, banco de dados não, isso não. Caraca, o mapa é longo, hein? Tá bom. Tá bom. Red honk. Red honk. Olha que da hora o red honk. Reto honk! Viagem rápida. Não é disponível. Por que não é disponível? Eu não quero saber tripulação. Encontre o resto da tripulação. Deixa eu pegar de palha. Tá bom. Deixa eu desnavar. Eu acho que eu vou querer... Fruta joia. Eu não tenho fruta joia. E outro que é esse aqui. Encontre a pessoa especificada. Meu Deus. Viajar. É que eu quero fazer algumas missões secundárias. Colocar equipamento pode aumentar muito o seu PV de ataque. Ah, vamos lá. O PV e ataque, PV pra quem não sabe, é vida, tá? E ataque, nem vou falar. Tá bom, vou. É ataque. É... Show o dano. Uhum. 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 Tipo, vai... O seu soco aumenta a força. Tum. Tadum. 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 Tá. Essa tal pessoa tá ali. Tadum. Tá, missão secundária concluída. Eu nem fiz nada. Eu nem fiz nada, mas tudo bem, né? Se a gente ganhou, é bom. Tá. Isso aqui... Ah! Anel de poder. Caraca. Habilidades material... Habilidades material... Habilidades material... Eu acho que... Ontem... Tá, a gente concluiu isso. Minha gel. Eu quero concluir praticamente todas as missões secundárias, tirando a da coisinha pra galera. Porque eu vou escolher o mapa e pra onde a gente passar nas missões. Eu vou coletar as coisas, mas eu não quero ficar coletando tudo, tudo, tudo. Só o que aparecer na minha frente. E uma hora a gente vai coletar a maioria das coisas. Ficando dificuldades, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. O resto do bando é o chapéu de palha, tá bom. Vou fazer... E aí O que é isso? O que é isso? Eu acho que é melhor eu vir nessa missão, né? É melhor, é melhor. É, eu vou fazer só mais essa missão e aí eu não vou fazer mais nada, tá? Depois dessa missão, aí vai acabar o episódio. Só quero avisar. Calma, vamos coletar umas coisinhas, né? Tipo... Deixa eu puxar aqui, ó. Cenoura espinhosa. É tipo a tal da cenoura espinhosa. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Tchau, tchau. Não, aquele não é o Zoro. Aquele é o Zoro. Aquele é o Zoro. Meu Deus. Olha que jogo lindo. Tá fácil não, hein, Zoro. Tá fácil não. O Zoro tá subindo o nível. Era uma espada, agora é duas. Vai ser três daqui a pouco. Eu vou ter que ajudar o Zoro? O Zoro. O Zoro. O Zoro. O Zoro. O Zoro. O Zoro vai fazer alguma coisa. Não, o Zoro não vai fazer nada. É, era só o Zoro me faltar mesmo. Não. Não, não vai fazer nada. 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 Tá bom, não vai fazer nada. Tá bom, né? Claro que tem Caraca, o Luffy quer ser o Spiderman Vou tentar ir pelas paredes Spiderman, Spiderman É, ele quer ser o Homem... Ah, tá, é por aqui que o Luffy tá falando Agora entendi, Luffy É, ele quer ser o Homem... 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 Vou pegar o Homem... Fui. Fui. O vídeo vai ficando por aqui. É, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu. E tchau.